Eu só quero meu filho, amado. Só isso e mais nada. É só isso que eu tenho de dizer. Pode ligar a qualquer hora, né? Qualquer hora, pode ligar pra mim, qualquer hora. Eu atendo, qualquer hora. Pode me ligar de noite, de manhã, de tarde, pode me ligar que eu atendo. Seja onde for, eu vou buscar meu filho. Eu vou, que eu já fui uma vez, eu vou várias vezes. Pelo meu filho, eu sou uma guerreira. Eu vou em qualquer lugar, pelo meu filho. Olha só, final feliz pra dona Maria, que estava passando por um momento difícil na vida dela, que pensava que o Carlos Henrique estava desaparecido, né? E ele apareceu já no início da noite deste sábado. E nós viemos aqui até a residência dela, no residencial José Lisboa. Dona Maria, tá feliz agora, né? Tô muito feliz, amado, porque eu corri muito, a televisão correu muito também, a polícia tá entendendo, e agradeço vocês, tá entendendo, porque o nome do meu filho tava rolando no Bacabal inteiro, até em São Luís, em Santo Inês, todo lugar tava rolando, pedreira, em Brasília, tá entendendo? Então eu tô muito feliz com o meu filho, porque hoje, eu sei que eu vou dormir em paz, e eu já jantei com o meu filho, tá entendendo? Eu passei a tarde todinha chorando na casa de uma colega minha, no momento que você me ligou, eu tava no desespero, lá na Pedro Brito, e a minha colega me acalmando, a Maria tinha calma, e eu disse, como é que eu vou me acalmar, que meu filho não sei onde tá? Eu soube notícia que ele tava lá em peritoral, lá no balão, quando eu chego aqui, eu acho meu filho vivo, tá entendendo? A senhora pensava até que ele tava morto, né? Eu pensava que ele tava morto, que eu fui no socorrão, eu já ia atrás do pessoal da prefeitura, pra me levar pra outro lugar, pra outra cidade, me encaçar ele, tá entendendo? Então meus patrões me ajudaram muito nesse ponto bem aí, tá entendendo? Ele tava onde, Ana Maria? Ele tava em Santo Inês, uma cidade que eu nem conheço, tá entendendo? Eu não conheço Santo Inês, eu não sei nem, eu sei pra onde fica, mas eu nunca fui lá, então eu agradeço muito a prefeitura, que me apoiou nesse momento bem aí, tá entendendo? A minha patroa, o pessoal, todo mundo me apoiou na prefeitura, os meus próprios amigos da televisão, a polícia, tudo me apoiou, tá entendendo? Porque eu sou uma pessoa neto. Como é que a senhora vê esse apoio também da TV Difusora aí nesse momento difícil? Eu dou muito apoio pra TV Difusora, eu gosto muito, eu assisto o canal direto, e eu passei a amar a TV Difusora também, principalmente vocês, que todo mundo se conhece, e tô nesse momento, é muito feliz pra mim, tanto pra vocês, como pra polícia. E agora, Carlos Henrique, vai dar mais susto na mamãe não, né? Eu não, moço. O que foi que aconteceu aí? Fala de boa aqui pro Romarinho, vai. Foi uma briga que aconteceu na rua, o cara me bateu, aí eu saí sangrando. Saiu sangrando, e foi bater em Santo Inês. Foi aí, um carro ia passando, a van me parou, e eu entrei dentro. Tu não quis ficar aqui com medo dele cancelar teu CPF, né? Foi, porque ele disse que ia me matar, falou na frente da polícia. Foi, quem era esse cara? Era o Aiu. Ah, morador de rua, é? Não, ele mora, é triste dela. Qual teria sido a motivação aí? Foi uma coisa aí, homem. Aí tu foi pra Santo Inês, aí quando chegou, já sabia já que tava sendo noticiado como desaparecido? Não, não, não. Chegou em casa e ficou surpreso, né? Ficou surpreso. E vai dar um abraço na mamãe aí. Tá aí, final feliz, né? Muito. Eu tô muito feliz, tá entendendo? Com meu filho dentro de casa. Porque hoje eu vou conseguir dormir direito, tá entendendo? Eu tava com três noites que eu não conseguia dormir. Eu, mas meu marido, eu não dormia, não comia, tá entendendo? Só chorando. Eu vim do serviço esta feira, nós prontos de choro, mas minha patroa caçou nele, não vai acabar o inteiro, tá entendendo? Então eu dou muito apoio à prefeitura e você, tá entendendo? Principalmente à polícia, tá entendendo? E à televisão. Eu agradeço muito, tá entendendo? Porque no momento, desde aí, só pode você me ajudar e mais ninguém. O nome dele tava rolando no site do Bacabal inteiro, tava rolando em toda a cidade já. O meu filho lá em Brasília tava desesperado, tá entendendo? Hoje já tá mais calmo, porque já tá sabendo que o Mandeiro tá aqui. Então, eu agradeço muito vocês, porque você vinha na minha casa, tá entendendo? Eu falei com você, você vinha na minha casa. Música Música